Mãe de Deus Eu me consabro a Ti, Mestra e Rainha Eu me consabro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consabro a Ti, Mestra e Rainha Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tem uma advogada Só quem já foi órfão Sabe o valor Do amor de mãe Só quem já foi órfão Sabe o valor Do colo de mãe Eu me consabro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consabro a Ti, Mestra e Rainha Acaso não sabeis? Que eu sou da Imaculada Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Tem uma advogada Só quem já foi órfão Sabe o valor Do amor de mãe Só quem já foi órfão Só quem já foi órfão Só quem já foi órfão Sabe o valor No colo de mãe Acaso não sabeis? Acaso não sabeis?